Um dos carros de 7 lugares mais baratos a venda no mercado de usados é o Fiat Doblo. Longe de ser o mais bonito ou melhor para uso familiar, oferece como vantagens o baixo custo de manutenção e a versão Adventure Locker, que pode ser opção a SUVs com tração 4x4. O Doblo foi lançado na época da moda das minivans e acabou ganhando notoriedade. A posição de dirigir imposta ao motorista, totalmente diferente, e os mais baixos vão reclamar que a coluna de direção invade o espaço do joelho. Mas é um carro prático, com teto elevado, porta-objetos espalhados e portas laterais corrediças. Na traseira, como opção a porta convencional, tem a bipartida com articulação lateral, que se tornou padrão nos últimos anos modelo. Esse tipo de porta é perfeito para acessar os bancos da terceira fila. Basta abrir uma delas, subir no porta-malas e passar as pernas entre os bancos. O carro tem assoalho baixo, então o processo torna-se bem fácil, embora deixe aquela sensação de improviso. A Fiat recomenda o uso desses bancos a pessoas que tenham no máximo 1,73 de altura e 75 kg. Não é por falta de espaço para a cabeça, que é bem amplo, mas por falta de espaço para os joelhos. O Dobló Adventure Locker é uma alternativa barata aos SUVs, mesmo tendo apenas tração 4x2. É que seu sistema de bloqueio de diferencial melhora bastante a capacidade de tração, por evitar o deslizamento de apenas uma roda. Com suspensão elevada e pneus de uso misto, o Dobló Adventure Locker surpreende. Com sete lugares em uso, o Dobló tem porta-malas de apenas 150 litros. Para aumentar a 665 litros, é preciso rebater os bancos e pendurá-los nas laterais, como no Toyota SW4. Importante lembrar que existem versões do Fiat Dobló com apenas um banco suplementar, instalado do lado direito. Confira agora outros vídeos sobre carros de sete lugares.